Sou amigo fraterno e companheiro de Amaury Maia e sua esposa Irassema Maia. Irassema é candidata a prefeita de Benjamim Constant. Não tenho dúvidas de que será eleita. E não tenho dúvidas de que fará um governo sensível, voltado para o social. E também com muitas obras importantes para alterar a fisionomia física do município. Querida na zona rural. Querida e muito respeitada também na zona urbana do município. Irassema tem força, tem impulso, tem experiência, tem tudo para ser uma grande prefeita. E eu peço votos para essa querida companheira, para que ela se eleja com expressiva e retumbante votação. Prefeita de Benjamim Constant, como é o seu sonho e como é o seu merecimento. Como imagino que seja o sonho do povo de Benjamim Constant e como tem certeza que há de ser o merecimento do povo de Benjamim Constant. Uma boa governante para um grande município. É o que desejo. Irassema, prefeito.